Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco mais pra vocês sobre a caneta delineadora da Natura Faces. Como vocês sabem, a Faces é uma linha mais popular da Natura, então o preço é super bacana. Inclusive, dessa caneta delineadora eu achei o preço muito bom. Gente, acabei de saber dessa super promoção da Natura, por isso que eu vim aqui enquanto estava editando. A Natura está com muitos, muitos, muitos descontos. Metade do preço em vários produtos super legais, produtos que são sucessos de venda, que sempre usamos. Tem perfume, tem maquiagem, tem muita coisa. Então entrem lá no espaço do Risto de Menina, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu também quero mostrar a caneta delineadora que eu estou falando no vídeo hoje. Ela está em promoção, olha só, a caneta delineadora da Faces, R$14,90. Então, era R$29,80 e agora está R$14,90. Compra, compra, compra. Lembrando que a promoção é até o dia 13 de abril só, então aproveita. Hoje e amanhã vocês conseguem comprar, tá? Nesse preço. Ela é nova porque ela tem uma ponta assim, meio chanfrada, que parece um marca-texto. Eu achei que é super fácil pra fazer delineado. Então é bom pra quem é iniciante, pra quem nunca fez ainda. Eu, particularmente, me dei melhor com canetas delineadoras. E essa daqui, que é tipo chanfrada, eu achei muito mais fácil ainda. Eu tenho que lembrar vocês que nós temos uma lojinha da Natura. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. É só clicar que vocês vão ser direcionadas lá e direto na caneta delineadora da Faces. Por essa pontinha ser chanfrada, eu achei bem versátil. Dá pra você fazer um delineado mais discreto pro dia a dia. Ou mais dramático, como que eu fiz hoje. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço, passo a passo. Dou algumas dicas. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se você não é inscrita ainda, é só clicar no botão se inscrever. E no sininho também, pra receber sempre as notificações. Eu começo com a ponta virada pra baixo. A ponta mais fina virada pra baixo. E fazendo traços pequenos. No meio da pálpebra. Até preencher e fazer a grossura. O que quiser do delineado. Então, com a ponta mais fina pra baixo. Eu consigo o que? Um traço, né? Mais fino e mais delicado. E aí, se você quiser engrossar. Deixar mais dramático. É só ir fazendo camadas acima. Então, esse é o primeiro passo do meu delineado. Primeiro traçado principal. Agora, eu vou com o gatinho. Com o gatinho, eu viro a caneta. Então, a ponta fina fica virada pra sobrancelha. E aí, isso ajuda na hora de puxar o gatinho. Fica mais fino. E fica um desenho também bonito. Então, você vai procurar fazer um triângulo nesse gatinho. Primeiro, você faz o traçado de cima. E depois, você conecta na parte de baixo do seu olho. E agora, é só preencher tudo que ficou branquinho. E também arrumar. Se ficou algum traçado um pouco mais torto. Dá pra você arrumar. Passa a caneta por cima. E aquelas falhinhas também que ficam por causa da pele, né? A pele acaba... Não é uma folha de papel. Então, acaba ficando umas falhinhas. Acho normal. E aí, qualquer coisa, vem com seu amigo cotonete. Porque o amigo cotonete, né? Faz milagres. Realmente, é bom fazer um acabamento. Pra ficar um delineado perfeito, tem que fazer um acabamento com cotonete. Agora, é só rezar e fazer do outro lado igual, né? O meu melhor conselho é fazer muitas vezes, treinar. E tentar achar a melhor ferramenta pra você. A minha foi a caneta delineadora. Com certeza. A caneta delineadora, assim, quando eu comecei a usar, eu falei... Nossa, eu sou expert em fazer delineado. Então, ache a sua melhor ferramenta. Essa daqui, eu achei bem fácil. Eu gostei bastante. Também por ser chanfrado, né? Ajuda muito na hora de puxar o gatinho. Ela é tipo aquelas canetas que, na hora que você passa, já seca. Ela não tem o acabamento verniz. O acabamento dela é mais mate mesmo. Eu acho que esse é um produtinho que não pode faltar na necessidade de vocês. Gente, é tão fininho, pequenininho e fácil de passar, sabe? E eu acho que o delineado faz toda a diferença na maquiagem. Se você gostou desse tutorial, deixa o seu curtir. Comenta aqui se você usa essa caneta ou outras. Vamos conversar. Um beijo e até a próxima.